Sou Jair Roberto, um dos diretores de compra da X9 Paulistana. Eu sou a Ivone, faço fantasia para a X9 desde 1975. Quem planta a bonança vai colher... Eu sou a Vera, eu tenho uma grande satisfação de confeccionar a ala que nós temos há 45 anos na X9 Paulistana. Eu sou o Paulinho do Joamar e confecciono fantasias há 25 anos para a X9 Paulistana. É muito trabalhoso fazer fantasia, porém é gratificante. Aqui fazemos todos os processos da fantasia desde o início, desde a forragem até o último detalhe. Há 16 anos, nós da Lux pela X produzimos fantasias para a X9 Paulistana. Esse projeto dá oportunidade a 15 pessoas de poderem trabalhar e construírem o carnaval da X9 Paulistana. Pessoas que muitas vezes foram excluídas do mercado de trabalho e aqui tem a oportunidade de serem aderecistas do carnaval. A gente trabalha durante o ano todo, confeccionando outras coisas, uma delas são as miniaturas de fantasias. Esse é o 9º ano que eu faço fantasia para a X9 Paulistana e é muito gratificante. Fazer fantasia é um trabalho que eu não tenho nem como falar, mas também não tenho nem tempo de cortar o cabelo. A gente trabalha com a X9 Paulistana já há mais de 6 anos fazendo fantasias. É um trabalho bem difícil mesmo, as fantasias Paulistana chegam pra gente dessa forma. E aí a gente já, essa daqui já está em processo quase já pra montar. Eu sou o Alexandre Silva, chefe do ateliê ACWG e nós estamos no segundo ano fazendo o trabalho na X9 Paulistana. Eu e mais 14 colaboradores trabalhamos diariamente para transformar o sonho em realidade. Na X9 Paulistana, na X9 Paulistana, na X9 Paulistana e na X9 Paulistana, na X9 Paulistana, na X9 Paulistana. Pra quem gosta é bom, pra quem não gosta nem tente porque é muito trabalhoso, já tem que gostar do que está fazendo. Eu sou Rayane Lazzarini e há sete anos eu trabalho com confecções de fantasias para o carnaval. O processo de fantasia é muito complicado, mas no final o resultado é muito gratificante. Sou de Santarini, Pará, meu primeiro ano no carnaval de São Paulo. A gente tem a emoção de realizar e transformar essa magia que é o carnaval. Meu nome é Rose e eu trabalho no carnaval já faz dez anos. A cada ano é um desafio diferente, pois trabalhar para o carnaval é muito gratificante. Eu sou o Léo Baiano, responsável pelos arames da fantasia da XIX palestrana. Chega com a XIX, chega com a XIX, o chão tremeu! Música